E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus e no vídeo de hoje eu vou comentar sobre a S20 FE, atualização sobre o problema que deu depois de 3 anos de uso. Então, pra quem não acompanhou os últimos 2 vídeos, ele tomou um pouco de água e deixei ele respingar. Ele não chegou a ser submergido em água, mas depois dessa exposição, ele ficou com um pouco de água abaixo desse vidro aqui da lente das câmeras. E foi um problema que prejudicou inclusive a gravação dos vídeos do canal, reduziu a qualidade, enfim. E é um problema que me incomoda porque o celular eu utilizo ele tanto pra lazer quanto pra trabalho. Afinal de contas, eu tenho um cronograma aqui no canal do YouTube, enfim. Eu considero ele quase como uma ferramenta de trabalho hoje em dia. E se a câmera não funcionar adequadamente, por qualquer motivo, eu já estou considerando a troca. Mas, resolveu, né? Então, felizmente, essa água evaporou. O que que eu fiz? Então, aqui no extrator de chip, olha, a primeira coisa que eu fiz foi tirar isso aqui e deixar aberto. Eu li uns relatos na internet de pessoas que já tiveram esse problema com outros celulares da Samsung. Então, assim, não é um problema raro de acontecer, enfim. Acontece em modelos até da linha Note. E a recomendação geral é você tirar essa bandeja e deixar o celular, entre aspas, ali respirando, né? De certa forma, uma troca de ar entre os componentes internos pra que essa água retida aqui acabe evaporando. Então, a quantidade de água, principalmente, ficou nessa câmera do meio aqui, né? Que é a câmera principal dele. E nessa câmera de baixo, que eu não sei qual que é. Acho que é a de zoom. Se não for de zoom, é ultra-wide. Então, foi isso que eu fiz pra resolver. E agora tá 100%, né? A lente das câmeras. Dá pra ver que não tem nenhum resíduo de água. O meu receio agora é que, sabendo que o celular não tem mais resistência à água, se ele acabar sendo exposto novamente, né? Pode acontecer que a água carregue algum resíduo, né? Alguma poeira pra debaixo dessa lente aqui. E aí seria muito chato, porque mesmo eu deixando o celular com a bandeja aberta e dando tempo, né? Pra essa água evaporar, o resíduo ia ficar preso aqui dentro, né? Então, ficaria uma lã, uma poeira, enfim. Isso gradualmente ia minando a qualidade de câmera, a qualidade de gravação dos vídeos. Então, eu já tô considerando trocas aí, mas eu tô muito feliz que deu certo, né? Então, eu posso continuar gravando os vídeos do canal com o celular dessa forma. É só tomar um pouco mais de cuidado quando chover. Tomar cuidado pra não submergir ele na água. E, enfim, procurar um celular que tenha proteção IP67 ou IP68. Que seria a substituição ideal pra mim. Porque, enfim, quando eu tô fora de casa, minha mochila não é impermeável. Então, pode acontecer com qualquer um. Lembrando que foi só respingo de água, né? Não foi nada exagerado e ainda assim teve esse problema. Tá? Então, só uma atualização. Pra quem tiver o mesmo problema, deixa o celular aí quieto, né? Com a bandeja aberta e torce pra que se resolva. Beleza? Então, um vídeo curtinho, só atualizando. Clique em gostei, se inscreve, comenta. E a gente se vê no próximo. Até mais.